Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? No vídeo passado, falamos um pouco sobre Wundt, considerado o pai da psicologia moderna, vou deixar aqui no card para vocês. Enquanto Wundt desenvolvia suas pesquisas, moldava a psicologia de acordo com seus estudos, havia um estudante inglês que estava interessado em estudar psicologia também, era Tietzner. E de acordo com as pesquisas de Tietzner, ele desenvolveu uma linha de estudos da psicologia chamada Estruturalismo. Vamos falar dessa linha e de Tietzner hoje nesse vídeo. Vem comigo! Estruturalismo busca um elemento, os elementos que formam a consciência, para compreender a formação da consciência. E aqui a gente pode até traçar uma comparação aos pré-socráticos, que já foi estudado aqui também nesse canal, vou deixar no card aqui para vocês. Tietzner era considerado um elementista, assim como os pré-socráticos, que buscavam um elemento fundamental. No caso de Tietzner, ele buscava um elemento que formava a consciência. No desenvolvimento do Estruturalismo, Tietzner passou a seguir os passos deixados por Wundt, por exemplo, os conceitos básicos, os métodos da psicologia experimental. No entanto, em outros pontos, ele acabou tomando o seu próprio rumo. Por exemplo, quando passou a buscar uma objetividade maior na psicologia, ele foi mais rígido que Wundt. Ele queria entender os elementos que formavam a consciência, pois ele acreditava que ao entender a organização desses elementos que formavam a consciência, ele conseguiria entender a consciência como um todo. Sendo assim, Tietzner define o seu objeto de estudo, os elementos da consciência, e o método à introspecção. Para buscar esses elementos da consciência, ele utiliza passos semelhantes ao de Wundt. Por exemplo, ele usa muito da experiência imediata. Caso você não se lembre desse termo, eu sugiro que você volte no vídeo que eu fiz de Wundt. Vou deixar aqui na descrição desse episódio. A pesquisa de Tietzner não era realizada somente pessoalmente, por isso ele propagava o uso da introspecção. Ele treinava os estudantes que participavam dos experimentos, ensinava, por exemplo, a relatar de forma objetiva e detalhada as suas experiências imediatas, explicava da importância da imparcialidade nos relatos e a forma como deve evitar os erros de estímulo. Enfim, esta forma de pesquisa, essa forma de descrever os relatos das experiências imediatas foi muito importante para a psicologia em suas futuras pesquisas. Desenvolvendo Vamos fazer uma aplicação de um conhecimento, de um aprendizado que tivemos na aula passada junto com a da aula de hoje? Por isso que é muito importante que você volte para assistir a aula de Wundt, caso você ainda não tenha assistido. Então, vamos lá. Tente descrever, primeiro, escolha qualquer experiência, mas escolha uma que você não é tão acostumado a pensar sobre ela e tente descrever detalhadamente, de maneira imparcial e concentrando-se nas sensações. Por exemplo, tente descrever como é que você fica quando você está com vontade de comer determinado alimento. Eu, por exemplo, estou morrendo de vontade de comer bolo de leite ninho. Eu fiz esses dias, mas não ficou da maneira que eu queria. Opa! Vocês observaram? Aqui, a gente acaba de... Se a gente precisar bem atenção no que eu acabei de falar, a gente consegue extrair um aprendizado que já tivemos aqui no canal. Vou deixar aqui no card para vocês, caso vocês não lembrem qual foi a aula que a gente teve esse conhecimento, a gente teve esse aprendizado. Gente, continuando. Apesar de todo o esforço de Tietzner com suas pesquisas, teve um fim bastante frustrante, pois a sua pesquisa, todos os seus estudos, demonstrou pouco interesse e pouca importância, pouca colaboração para a psicologia. Resumindo, a psicologia experimental de Wundt e o estruturalismo de Tietzner são de uma época em que a proposta voltada para os estudos da psicologia era em se preocupar mais em desenvolver uma teoria, uma ciência pura, com base em teorias e assim por diante. Não tinha tanta preocupação com a aplicação desses conhecimentos, com a prática desses conhecimentos. Mas, vieram outros estudiosos, outros profissionais que vieram com outras propostas, que eu pretendo trazer aqui no canal também para a gente alavancar os nossos conhecimentos. Bom, desenvolvendo, esse é o último vídeo, talvez, dessa playlist, mas eu pretendo, sim, fazer um outro vídeo bem bacana, com um tema bastante interessante para a gente finalizar essa nossa caminhada dessa playlist, pois os conhecimentos dos vídeos aqui vão continuar sem sombra de dúvidas. Bom, pessoal, eu espero muito que esses vídeos tenham ajudado bastante, bastante mesmo, na busca sua por conhecimento, na sua evolução, pois posso dizer, gente, me ajudou bastante, porque muitas pessoas dizem que, ao compartilhar os nossos conhecimentos, eles se multiplicam. Olha, gente, posso dizer? É um fato isso. Bom, agora eu não sei se essa playlist vai ter um outro vídeo ou não, ou se esse vai ser o último, mas o que eu posso dizer, aguarde o próximo episódio dessa playlist ou do canal. E agora, para a gente finalizar definitivamente este vídeo, vou pedir aqui umas pequenas colaborações que eu preciso de vocês, para o quê? Para o quê? Para continuar me motivando, para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas, para que mais pessoas possam vir fazer parte desta família de estudantes de psicologias e amantes da psicologia. Enfim, por favor, gente, não esqueça o quê? De deixar o seu like, de deixar muitos comentários, de compartilhar. Gente, se vocês fizerem isso, eu vou ser muito grata do fundo do meu coração. Mas também, se ainda não chegou o momento de vocês praticarem essas ações, só de vocês terem me assistido até aqui, meu Deus, muito, muito mesmo, obrigada. Eu espero ter honrado o seu tempo. Do mais, um beijo da Francieli Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!